DJ Boy DJ Boy Passa a visão Bebe royal no piques rola na marola do pique vai dólar Se for pra falar de amor baby nós não namora Já sei se eu vulgo isso a conta ainda é do Bradesco Pra me ver de 4 no 4 sucando no grilo E cê tá vendo aquela mina que faz vídeo o dia inteiro Que alegra o seu tiktok que usa o batom vermelho Sobe o burro de treco parceiro Desce e sobe na pica no pelo Tomando tudo que o Zé que oferece Bafurando tudo que ela tem direito Vai capital paulista e nós segue soltando a voz Lutador de puta na pós chovendo o boy Sem dó do azar e o amor bem longe de nós Fudendo o gostoso a loira embaixo do lençóis Capital paulista e nós segue soltando a voz Lutador de puta na pós chovendo o boy Sem dó do azar e o amor bem longe de nós Fudendo o gostoso a loira embaixo do mu Chegue no velho ditado vivendo e aprendendo Botando nas cabalana gozando pra ser feliz Tudo que eu sempre quis A versatilidade e a best do maloque Dá pra ver no Zé Blat que é o homem do dinheiro Oi é Vou de misúnias Juriette vai no rosto Olha o pobre louco Hoje tá no giro louco Falta na moeda Já passou sufoco E na feleu A meota eu te chamo no peito Bem mais respeito Nós saio do gueto Lutando e vencendo Todos preconceitos Vou tapar na cara da mídia que tentou nos ofuscar É fã de todo lado querendo se aproximar Se ela é engravidar sabe que vai se aposentar E se quiser me ver por lá pode tentar me ligar É voada da gostosa e não tem hora pra acabar Fui 100% de pé contra 1% de chance Pra nós favelado acostumada Água e suco tanque Estourar champanhe Fogar com as madame Antes era sonho mas hoje não é mais como antes Porque no azar Picadilha elegante, cala criticante, que vê que o mundo é roda escante Rolemã virou meca, vermelha sangue, com peça no sangue Isso aqui derramei, uma luta constante Do progresso que eu sempre em busca E o que eu quero pra mim, também serve pros truta Muita lola, Nike, Missouri, Puma, Whisky, Amarula Quem não tinha nada, mas me levou numa Quando o caminho é difícil, só o foda continua Por isso não tá na vida de maquina bruta O traquilo Ela se é pipoca, então toma de cursa Ela se é pipoca, então toma de cursa Passa visão